Nessa semana, o Sim de Saúde teve uma reunião com o governo do Estado e a pauta principal era o plano de carreira. A nossa expectativa era que se cumprisse uma promessa do secretário de saúde que nessa reunião o governo trouxesse a proposta do projeto. Isso não ocorreu. Na reunião, a notícia apenas foi. O governo está convencido, o governo é favorável à criação de um plano próprio. Apenas isso. Ninguém apresentou um artigo, ninguém apresentou tabela salarial. Então, você que é servidor da saúde e que quer um plano de carreira, saiba, nós vamos ter que lutar ainda muito para conseguir o plano de carreira. Nós, do Sim de Saúde, temos a proposta de plano de carreira. Essa proposta foi discutida com a categoria. Essa proposta foi entregue ao governo do Estado do Paraná em janeiro de 2011, primeiro ano, primeiro mês do governo Beto Richa. Depois, essa proposta foi discutida por seis meses na comissão de recursos humanos criada pelo governo. Essa proposta aqui, que tem tabela salarial, essa proposta aqui, que tem artigos, parágrafos e incisos, o governo não apresentou proposta nenhuma. Então, não vamos nos iludir com falsas promessas. Para a gente conseguir um plano de carreira, nós precisamos de cada um na luta. Não adianta querer acreditar naquele teu chefe imediato ou no diretor da unidade onde você trabalha, que o governador, que o secretário apresentou um projeto de lei. Isso não ocorreu. São três anos que o governo poderia ter apresentado um projeto de lei. A pergunta é, será que em 30 dias eles farão o que eles não fizeram em três anos?